Música Alguém cantando longe daqui Alguém cantando longe longe Alguém cantando longe Alguém cantando bem Alguém cantando é ruim se ouvir Alguém cantando longe Alguém cantando uma canção A voz de alguém é saibir se dá A voz de alguém que canta A voz de um certo alguém Que canta como que pra ninguém A voz de alguém Quando vem no coração Que vem, mantém toda a poder Onde não há pecado e nem perdão Onde não há pecado e nem perdão Onde não há pecado e nem perdão Onde não há pecado e nem perdão